Ela jura que ela vai embora, mas no final sempre volta Querendo cortar meu ombro, mas a onda sempre volta Eu nem vejo mais as horas, minha mania fugir das calas Fazendo essa marola, isso tudo eu vou Onde o chão tem várias fãs, perfume é só uma barra Ela é minha madame, voando no relógio Ela não sabe longe, ela não sabe mano Ouvi meu telefone, mas depois ela sonha Hoje tu vai me hipnotizar, deixa eu te fazer gluza Te prometo não parar, na pia ou na cama Outras formas de voar, tenho muita conquistada Eu não posso cochilar Ela jura que ela vai embora, mas no final sempre volta Querendo cortar meu ombro, mas a onda sempre volta Eu nem vejo mais as horas, minha mania fugir das calas Fazendo essa marola, isso tudo eu vou Já viu muito irmão, parte meu mano Como essa vádia tá me atingindo Ela jura que ela vai embora, mas no final sempre volta Querendo cortar meu ombro, mas a onda sempre volta Eu nem vejo mais as horas, minha mania fugir das calas Fazendo essa marola, isso tudo eu vou Onde o chão tem várias fãs, perfume é só uma barra Ela não é minha madame, voando no relato Ela não sabe onde, ela não sabe o nome Ouvi meu telefone, mas depois ela sonha Hoje tu vai me hipnotizar, deixa eu te fazer gluza Te prometo não parar, na pia ou na cama Outra forma de voar, tenho muita conquistar Eu não posso cochilar Ela jura que ela vai embora, mas no final sempre volta Querendo cortar meu ombro, mas a onda sempre volta Eu nem vejo mais as horas, minha mania fugir das calas Fazendo essa marola, isso tudo eu vou Já viu muito irmão, parte meu mano Como essa vádia tá me atingindo Eu só tô fazendo tudo